O Outono Chegou Bom, estamos a um passo do inverno e nós temos de contrapartida agora um tempo muito seco e depois um tempo muito úmido, aí não há pulmão que exista, né gente? E no vídeo de hoje pessoal, eu quero compartilhar com vocês um remedinho caseiro, a inalação caseira no modo antigo que a minha avó fazia comigo quando eu era criança, tá? Então, sabe aquela receitinha da vovó? É essa que a gente vai aplicar nesse vídeo e eu quero compartilhar com você porque que dá tanto resultado cada um dos ingredientes que eu vou citar aqui. Uma receita simples, super caseira com ingredientes que você que já planta em casa com certeza vai ter e se não tiver, são ervas que você pode estar comprando em algumas lojas de produtos naturais, tá? Você pode comprar ervas desidratadas, tá? Eu já quero começar pessoal falando pra você sobre o efeito do mel e do limão, tá? Receitinha básica e simples pra combater a gripe, pra combater o resfriado, pra combater a tosse, tá bom? Vamos falar então um pouquinho sobre a eficácia, sobre a importância, né? E por que que o mel e o limão, ele é tão resolutivo na nossa vida e na nossa saúde? Quem sou eu? Muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou Cléo Pereira, sou técnica ambiental, sou técnica em gerência de saúde. Esses dias, pessoal, eu abri uma aba na nossa comunidade e eu lancei uma pesquisa lá. Eu perguntei pra você qual tipo de conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal. Se você ainda não votou, vai lá votar. Bom, o conteúdo escolhido até agora, pela grande maioria, é que nós falássemos sobre o valor medicinal das plantas. E é isso que eu vou compartilhar com você agora. Bom, se você acha que quando temos uma gripe ou resfriado, são as secreções que entopem o nariz, tá enganada. Diferentemente do que todos nós imaginamos, o que acontece de fato é que os vasos sanguíneos presentes nas membranas que forram a parte interna do nariz, fica inflamado. Então, isso dificulta a nossa respiração, obstruindo a passagem de ar, né? Pra tratar desse problema, precisamos ter muito cuidado e delicadeza. E uma boa aliada para aliviar esse problema é a inalação caseira. Esse método é fácil, barato, usa apenas água quente e ervas medicinais. E pra fazer, você vai precisar preparar o chá para o problema ser tratado, né? E vai despejar esse chá sem coar ainda quente, em um balde com vasilha ou xícara, né? Até a metade. Bom, sente-se próximo à vasilha, inale o vapor. Com a distância de 20 cm, pelo menos, se tiver muito quente, aguarda uns 10 minutinhos antes de começar a inalação. Pra potencializar os benefícios, coloca uma toalha sobre a cabeça para direcionar o vapor para o rosto. E é isso que eu tô te mostrando agora, nesse vídeo. Bom, aqui eu vou ferver basicamente um litro de água, vou colocar essa água quente na bacia. E as ervas que eu acrescentei aqui nessa bacia, era o que eu tinha na minha casa, como vocês viram lá, né? Eu pegando lá da minha horta. Então, pessoal, eu coloquei nessa bacia folha de cidreira, coloquei capim santo, coloquei alicrim e coloquei também cravo. Tenha muito cuidado, tá? Na quantidade de ervas que você vai acrescentar nessa bacia. Não pode ser em excesso, tá? Outro ingrediente também, que é um tempero que a gente usa bastante, que ajuda muito, tá? Para combater o resfriado, gripe, tosse, é o orégano, tá? Então, também acrescentei o orégano. E agora sim, a gente vai colocar água quente sobre as ervas. Depois, nós vamos cobrir com um pano, né? Que tá muito quente. Então, vamos deixar pelo menos aí por 5 minutos, tá? 5 minutinhos. Esse pano vai segurar o vapor, que a temperatura da água tá quente demais. E aí, se você for colocar o rosto, ou a criança, qualquer pessoa, né? Pode queimar, né? Então, a gente não quer isso. Então, vamos deixar descansar ali por 5 minutos. Senta aí. Bota isso aqui nas costas. A gente vai cobrir a cabeça para inalar, tá? Daqui a pouquinho. Então, enquanto isso, pessoal, vamos preparar aquela famosa misturinha de mel com limão, né? O limão que ajuda na prevenção e no tratamento, né? Contra gripe, resfriado, tosse. O limão, ele estimula a nossa célula branca, né? Que é o nosso sistema imunológico, a nossa defesa. Fora que o limão também, ele é rico em vitamina C, ele é rico em vitamina L, ele é um excelente antibacteriano. Então, o limão junto com o mel, que é um excelente alimento também, rico em glicose, contém vitaminas B, vitamina C. E é um antibiótico analgésico excelente e natural, que vai te ajudar aí, tá? Basta você consumir pelo menos duas colherinhas dessa mistura de mel com limão por dia, de manhã e à noite, que vai te ajudar bastante a proteger o sistema imunológico contra qualquer tipo de doença ou bactéria que venha a te levar ao resfriado ou alguma tosse, coriza, sinusite, ajuda bastante. Essa inalação, ela deve ser feita pelo menos duas vezes por dia, preferencialmente de manhã e de noite. Você deve colocar a toalha em volta da cabeça, pra que esse vapor ele não escape, ele fique totalmente dentro desse espaço que a criança ou adulto vai inalar, pelo menos de 10 a 15 minutos. Se você tiver aquele inalador industrial, você pode utilizar ele também, né? Você pode acrescentar as ervas junto com o soro, ou você pode fazer esse chá, mesmo com a água e colocar as ervinhas lá, que o inalador vai fazer o mesmo processo. Então, no primeiro dia, nós utilizamos a inalação caseira com a bacia, e no segundo dia, nós utilizamos o inalador industrial, mas com as mesmas ervas, tá? Pessoal, a quantidade de ervas que você deve colocar, no máximo, meia colher de ervas, tá? De cada uma dessas ervas que eu te citei, que eu te mostrei, na bacia, com um litro de água. E é lógico, o famoso mel com limão não pode faltar todos os dias, pela manhã e também à noite. Vai ajudar bastante, tá? As ervas que foram acrescentadas foi o capim santo, que é um excelente calmante, ele ajuda bastante a combater a dor de cabeça, ele é analgésico, anti-inflamatório. Colocamos também a cidreira, que também ajuda a combater a dor de cabeça, né, ansiedade. O cravo, pessoal, muito cuidado com o cravo. Vocês viram que eu coloquei pra um litro de água um dentinho só de cravo, né, que ajuda a acalmar a tosse, ajuda a combater também, dá um aumento, né, na imunidade. E se você for gestante, se você tiver algum problema gástrico, úlcera, gastrite, tiver amamentando, não faça essa inalação. Acrescentamos também o alecrim, que o alecrim, ele ajuda a combater o cansaço, ele ajuda a combater a dor de cabeça, as dores musculares, né, ele é um anti-inflamatório. E o orégano, eu também coloquei porque ele é um expectorante, né, ele ajuda bastante também a combater a tosse, enjoo, fadiga, tá? Bom, pessoal, e sem contar também que ele é um fungicida excelente, né, afinal, quando a gente tá gripado, assim, tá resfriado, pode ser que esteja, é, com certeza, né, existe presença de bactérias, de fungos que afetam aí o nosso sistema imunológico e atingem, comprometem até o nosso pulmão. Tá vindo cheirinho de erva. É? O que que tem aí? Tem soro e ervas. Cheirinho de erva é bom? Gente, ela tá muito bem, tá? Hoje ela tem uma apresentação do balé, e a gente ficou fazendo essa inalação aí por três dias, tá? Então, pra quem tava aí no começo do vídeo, na cama, tossindo até umas horas, olha essa criança hoje, como é que ela tá. Zero bala. Tá o quê? Zero bala. Eu mereço. Então, se você curtiu o vídeo, curtiu a nossa dica aí, o que que é que o pessoal faz, Milena? Se inscreve e deixa o like. Uhul! Saúde pra nós. Até o próximo vídeo, pessoal.